PSG aproveita as sequências de vitórias e N11 estreia na Liga dos Campeões O jogão vai ser na segunda rodada contra o Ajax, a gente ficou de fora da estreia nos 2x0 pra cima do Celtic lá na Escócia O time hoje também encara o Troias na Ligue 1, temos jogo mais abaixo contra o New York e durante esses aí, dois amistosos contra Itália e Alemanha, mas a gente vai simular Novo visual também pro garoto N11, veterano já né mano, tá agora platinado, descoloriu e ficou maneiro ou não? Comenta aí embaixo Como eu disse, a gente segue com a chuteira da Nike, vamos tentar entrosar junto com ela e a gente vai trocar bem menos do que trocávamos de chuteira Pochettino escalou o nosso time dessa vez, finalmente com o Neymar ali na esquerda e de capitão O N11 segue de centroavante e o Mbappé tá na direita, Messi não tá sendo utilizado cara, 84 apenas de over, ele já tá muito veterano, olha que loucura 40 anos de idade No Parque dos Príncipes pra estreia nessa Liga dos Campeões do N11 né, o time tá indo pra segunda rodada e aparentemente com os 40 anos o Messi pode em breve anunciar sua aposentadoria Será que ele vai mandar a real ali cara? Esperamos que a gente atue mais com ele, vamos ver o que vai acontecer Tasca o dedão no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, bora bater 900 likes pra desbloquear o próximo episódio o quanto antes E a gente seguir nessa série que já passou dos 70 episódios e estamos em várias temporadas E autores do árbitro, tem bola rolando contra o Ajax, bora lá pra cima moleque, buscar a vitória E a 34 por enquanto tá servindo bem no moleque, já tem tabela ali, toquei por cima Cara mano, o Neymar voltou no lance né, eu imaginava que ele ia passar correndo Não, ele voltou pro meio Outra bola lançada, vamos lá time, recupera ali, vem na boa, acha espaço, toca, pro meio N11 pede, o Ney tá pedindo bola de calcanhar, vamos lá, recebe na frente de novo É a dupla N, N, N11 e Neymar Júnior Aí, bola pra área, não achamos o Neymar O Ajax também vem pro ataque, não é um time bobo, vocês estão ligados né Bola na área, chegou finalizando, pegou embaixo demais Já tem bola, é só mandar, lançamento, vai moleque Não cara, tinha defesa, olha o Antony, olha o Antony quase entregando Acabando o primeiro tempo, o Ajax tá tentando o gol até agora, poucas chances né De finalização não tivemos nenhuma O Ajax teve a melhor do jogo ali, numa bola cara a cara E o Klasen, vai tentar cruzamento, tirou a zaga, isola mano, isola Bate pro meio, vamos voltar aí pro segundo tempo com outro pensamento no mínimo né O time tá jogando em casa e a gente tem que ir pra cima Por enquanto só tá dando Neymar e N11 nas tabelas O Mbappé tá mais isolado na direita E o meio campo não tá encostando pra gente fazer as tabelas pra criar as jogadas Só vem então hein, bola rolando pro segundo tempo Pra cima do Ajax Kylian Mbappé saiu ó, ele mal tocou na bola, entrou o Vitinho Aí o Antony de volta, o Ajax cobra o escanteio nas mãos do Donnarumma Vamos receber essa moleque, domina e toca Já tem pra correr, Vitinho na boa Só manda, só manda de três dedos, lançamento Era mais pra fora, ele mandou por dentro N11, limpa bem, toca na moral, na moralzinha A gente tá passando, recebeu Vai, limpa de novo, traz pra canhota, limpa Outra bola, falta nele Mais Ajax, Antony tocando pro meio Chute de primeira longe Do camisa 20, o Kudus Vai moleque, vai Distribuiu na moral, Kimbappé Cruzamento fechado Neymar, testa por cima Vai, na boa, na moral Toquezinho maroto aí pro Vitinho Vamos acompanhar a jogada, recebe Limpa jogada aí, o juizão parou hein Falta pro PSG, bola já cobrada, N11 Limpou mais uma O Neymar saiu, vocês tão vendo né A gente tá com a abraçadeira de capitão Recebeu de boa, bateu Defendeu, defendeu PSG começa a melhorar no jogo O N11 teve a melhor chance do nosso time até agora E vai receber outra Protegeu, tocou É nossa, vai, arma, na boa Deixa, ô Renato Sanches Ele tocou, tirou a bola do N11 E cedeu o contra-ataque pro Ajax Aí pode ser letal São três marcando ele Chuta de longe Fácil pro Donnarumma Rafael Leão com ela Tocou N11 Agressão Agressão pra cima do camisa 34 E seguiu o lance, véi Não deram nada Simplesmente horrível esse juiz O juizão acabou dando cartão amarelo ali Realmente na cotovelada pra cima do N11 Só que ele entendeu que era a lei da vantagem Aqui a gente chega N11 Penteia ela Vamos lá, moleque Girou Caiu Pediu pênalti Ele não deu A hora que eu ia correr pra dentro, mano O cara tava marcando A gente deu mole Tinha que ter chutado Por enquanto tá tranquilo Seguimos na liderança À frente do próprio Ajax 4x4 em pontos E o N11 Tá com 87 em over Cinco jogos Um gol Uma assistência A gente tem que melhorar isso aí Moleque poupado aí contra o Troyers Batemos os caras por 1x0 E estamos na vice-linderança Empatados aí com o Lyon Nos amistosos da Celesta 1x0 pra cima da Itália 7x1 nunca mais Mas perdemos por 1x0 pra Alemanha 49 jogos 29 gols e 5 assistências pelo Brasa Sendo que 15 gols são em Copas do Mundo Há um gol de empatar com o Miroslav Klose O maior artilheiro da história das Copas Falando em Copas Estamos aqui na Copa da França Contra o New York E no ataque dessa vez Totalmente diferente Ansofate, N11 e o Ritz New York começa melhor né Copa sempre é dramático Porque tem prorrogação e pênaltis Os caras tentaram ali N11 Novamente na jogada Aí tá Belou com o Renato Sanches Bola na frente Pro Ansofate Ele tentava o passe pra gente Marcação cortou bem Tem mais uma bola lançada ali E aí escanteio Quem sabe nessa bola aí Mano no capricho Ela vem nas mãos do goleiro Tirou de soco N11 na sobra Marquinhos não É o Hakimi Tocou A gente tentou já mandar Ela curtia no canto Marcação do New York Tava travando E vamos voltar pra ajudar Porque é contra-ataque Olha o N11 A gente errou a bola A gente tá voltando Pra tentar ajudar Passamos batida Tomamos uma lambida ali Do atacante do New York Aí eles tão jogando bem Mais um ataque ali Segunda chance dos caras No jogo Essa passou tirando tinta Juizão deu pênalti Pênalti pro New York Vem bola Donnarumma Foi no canto Mas não pegou Olha a zebraça Na Copa da França Ali O Vitinha chegou atropelando E realmente foi pênalti Na cobrança O Donnarumma Foi bem Mas pulou Bem demorado Vamos começar a jogar Né time Pelo amor de Deus Uma zebra dessa Nessa altura do campeonato Vai ficar feia pra gente Aí o Hakimi Já adianta ela Pro N11 Segurou Tentou achar espaço Vamos lá Cadencia no talento Tentou Passa Só faltava ele ali Pra gente finalizar É o Urukuba Queim mano O Urukuba caça Falta pro New York Outra bola parada E o segundo gol deles Segundo tempo já tá rolando Tem bola lançada ali O N11 tá esperando ela de fora Pediu Dominou Chegou Pregando pro gol Desarme Só distribui Só desce Aí vamos Vai Toca Na boa Hakimi Linha de fundo Vai cruzar Olhou Achou espaço O N11 Pede Limpa Ela pra bater Tocando Ansufati Renato Sanches Não finaliza Outra bola Floriano Ritz Pro N11 Tentou devolver E a marcação Já tava ali N11 Meteu Um bolão Tem cruzamento Na segunda Trave Esperando Marquinhos Aí eles forçaram Né velho Dava pra ter trabalhado Essa bola N11 Limpou A jogada Distribuiu O Neymar Entrou Agora Tocou pro Marquinhos Vai pintar O gol Perdeu Marquinhos E o Juizão Volta O lance Marca a falta Neymar Sai na porrada Com o zagueiro Do New York Saca só o que aconteceu O Ney tocou Pro Marquinhos Mas depois Foi atropelado Quem sabe Nessa bola parada A gente ainda volta Pro jogo Quem vem pra bola Tem que caprichar E muito Tem que bater No ângulo Vitinha Na rede Gol Do PSG Vitinha Camisa 25 Ainda tem jogo Ainda dá pra buscar O empate E forçar A prorrogação Bola lançada Tem espaço O N11 Vem fechando O cruzamento Na mão Foi no braço No braço Do camisa 15 O Juizão Entendeu como Lance normal O braço dele Tava numa posição Teoricamente normal Vem bola pelo alto Na mão do goleiro Tô passando Tô passando Só toca Só vai N11 Sozinho pediu Pediu Vai de carrinho Ele não alcança Ele não alcança Só se a gente Calçasse 43 Mano Essa bola Tava na rede Mas calçamos 39 Ele já tem mais uma bola Vamos lá Que tem muito acréscimo O Ney tá pedindo Abrir um espaço N11 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 Limpou Bonito Vai fazer um golaço Pra fora Inacreditável O Ney puxou A marcação Pra esquerda Deram uma blitz Ali pra gente N11 Limpou Primeiro Soltou A bomba Ela veio caindo Caindo E não entrou Na rede Vamos que tem mais Vamos que tem mais Uma chance N11 Tocou na boa Correu Fechando Vai 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 Dando Tocou Que isso Gol Do PSG Buscamos um empate N11 O nome da fera Ele não perdoa Iniciou a jogada Chegou fechando Dessa vez A gente não passou batido Por calçar O número menor De chuteiras Ele chegou Na boa Tranquilo E torceu Até a canhotinha Pra empurrar Lá pra rede O PSG Evita uma zebraça Ou pelo menos Adia ela A gente empatou O jogo Tem mais um ataque Tem mais uma bola Vai fazer O Marquinhos Tava chegando Pra virar o jogo Mas não teve mais tempo Fim de papo 2x2 Jogaço Bora lá então Rapaziada A prorrogação Tá valendo Vamos respirar fundo E vamos sim Acreditar Nessa vitória Aí o New York Já tá indo É pra frente O time deles Não se abala E todos os dois Estão com os zagueiros No ataque Todo mundo Seta extremamente Pra frente Vai sobrando Não chegou O Ansufati Na verdade Camisa 19 Ali é o Rafael Leão Não é o Ansufati Olha a bola Ney Ney toca N11 Devolveu pro Neymar Vai fazer Ney Vai fazer Ney 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 Neymar Gol Do PSG Neymar Júnior Neymar Júnior Viramos Viramos o jogo N11 Ney N11 Ney Ninguém Fominha nessa aí Bola lá dentro PSG na frente Outra jogada Aí o Ney Pode mandar Não mandou Mas tem mais uma N11 vai buscar Ela vai chegar na linha de fundo Dá uma paradinha Espera o contato Vai vir Vai vir pro pai Vai vir pro pai Vamos, vamos, vamos N11 vai Limpou Fintou Trouxe ela Tá cansado O zagueiro Tocou na trave No rebote Bate na defesa E o Rafael Leão Quase alcança Fim do primeiro tempo Agora a gente vai ter muito espaço Cara Que o Ney Vai ter que se atirar No ataque Pra tentar O terceiro gol PSG pegando outra Miorte dando muito espaço Como eu falava Vai, Hakimi Vai, Hakimi Demorou, né A gente ficou impedido Ele cruza N11 Perdeu Perdemos, cara Chegamos batendo ela de primeira Saca só A dificuldade também Era gigante, né Mas a gente torceu demais E o pé esquerdo, ó Puxou um pouco pro lado Miorte tentando de bicicleta Mas aí abusaram, né Tava de fora da área Pode ser pra acabar, hein Mano É o último lance É o último lance N11 pediu Fechando Dominou essa Vem pro fight Limpou Passou Sensacional Na hora do passe Agora isolado Vamos tentar bater o Anderleite Jogo é fora de casa O time tomou Uma costa danada Contra o New York Quase deu ruim Vamos ver se joga bem hoje Neymar segue no ataque Ao lado do N11 Só que dessa vez Na direita Olha quem tá Não é o Rafael Leão É o Bitinho E o Anderleite Chegou no ataque, hein Olha aí Pra fazer um a zero Bola de fora da área Meteu Canudo Passou perto N11 Domina na categoria Solta um bolão Pro Neymar Correu O goleiro Teve que sair no abafa Pra salvar N11 Domina essa Vamos que tem mais Espero contato Nada Dá o tapa no 22 Recebe de volta Olha na área Cruza Volta mais uma Pro PSG N11 Domina Vem pregada ali Volta em cima Outra bola Vai Vai sobrando Com o time do Anderleite Segura moleque Cava Falta malandrão Tem vantagem Vai lá Bitinho Vai lá Bitinho Passa Vamos tocar Bolão pra ele O Ney tá fechando É bola pro Neymar Zagueirão Tira de bicicleta Tirou onda nesse desarme Bola lançada O Neymar Vai sair na cara do gol É agora É agora Neymar Defendeu Defendeu Que chance o Neymar Perdeu, hein Rapaziada Mas vamos ver Nessa cobrança De escanteio Pro N11 Subiu Vai voltar Nossa É nossa Não Agora sim é Domina Tranquilo 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 N11 sozinho Pediu Recebeu Vai tentar Uma jogada de efeito Puxou pra esquerda Goleiro Um dois tempos Lançamento pro N11 Limpou O zagueiro Era o último, hein É pra vermelho Esse cartão juiz Se quer Deu amarelo, mano Ridículo Ridículo O juiz Dessa partida Outra bola Vitinho Tá pedindo Tá pedindo N11 Segura Espera O contato Desarma Vem pro fight Prepara Bomba Curva pra fora Não Mais uma Só da PSG Agora, cara A gente tá atacando Mas não tá sabendo fazer A jogada final Ali pro gol Bola no N11 Cruzamento Pro Neymar O zagueiro Corta em cima Do lance Underlet Tentando ali Pra chutar Eram dois, três Do PSG Marcando Bola não encaixa Pro Vitinho No contra-ataque Vem um Underlet Bem mais ofensivo Do que na primeira etapa Mas isso aí Pode ser crucial Pra eles, né Tão atacando Esquecendo Que tem Neymar E N11 Na velocidade O time do PSG Só se fecha Pra armar o contra-ataque Bola na área Tirou E vai sobrar com a gente Vai Ney Boa Ney Domina Cadencia Ah não Ney Toca pra cá, véi Voltou lá No Donnarumma Atrasou todo O nosso ataque N11 aparece ali Ligaram uma bola Não sei pra quem Deram de graça Pro Underlet E ele vem ali Vamos aparecer Bateu direta Pro gol Olha só Que cobrança venenosa Bola sobrando No camisa 11 Descola ela No N11 Atropelados Mas bola Tem esticada ali O N11 já vem fechando Pediu cruzamento Subiu livre N11 Gol Do PSG O primeiro dele Nessa edição da Liga dos Campeões O primeiro Vestindo a camisa do PSG N11 Vai decidindo contra o Underlet E colocando o PSG Mais líder do que nunca Nesse grupo Mas o Underlet Não desiste Tem cobrança de falta Na segunda trave A sobra ainda dos caras Bateu pro gol Desviou Sobrou Vai empatar Donnarumma Defesa afasta N11 Não pega Agora vai Agora vamos Ney Vai Ney Toma que é tua Ney Pelo meio Volta a jogada O PSG tá vencendo O time não tá com pressa Bola pro Neymar ali Não cara Não deu nem tempo De dominar E chegaram O Underlet Veio Mas passou longe Esse chute Que isso Para essa jogada Que foi simplesmente Espetacular A jogada do N11 Cara Vai mostrar o replay Do lance Juizão só chamou O jogador Capitão do Underlet Limpamos aqueles dois Limpamos mais esse Limpamos mais um Aí os caras Vieram na falta Sensacional A jogada individual Do moleque Com quatro Marcando ele Vem a cobrança Aí no N11 Segura Vamos tocar Cabe mais um Reta final Último lance Talvez Com certeza É N11 Se ele tivesse Com o cabelo Cumprido agora Essa bola Estava dentro Da rede Brinde Papo moleque Mais uma vez O craque do jogo Decidindo E muito E muito Essa é a temporada Para seu Bola de ouro O Ajax Também venceu Então estamos aí Bem isolados Em relação ao terceiro Quatro pontos Do Celtic O Underlet Segue zerado Os outros grupos Estão bem parelhos Alguns já bem distantes Como é o caso do Real Madrid Praticamente já classificado Vamos sempre manter uma média A gente joga um jogo da Champions Poupa 1 na Ligue 1 O N11 joga no simulado Mas aí ele não tem risco de lesão E a gente assume a liderança Após essa vitória 19 pontos Próximo jogo então Vai ser contra o Montepelier E depois ainda tem Champions No próximo episódio também Tem Bordeaux Tem muito mais Temporada 2026 Só está começando Tamo junto E até a próxima Má 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 Má